Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui trazendo aqui pra vocês esse espetáculo maravilhoso, muito gostoso no Teatro das Artes, aqui no Shopping Eldorado, Peter Pan. Mas é um Peter Pan revitalizado, transformado pra trazer novas emoções pra você. Mas quem vai contar mais aqui pra gente é o Lucas Papp, o talentosíssimo diretor do espetáculo. Lucas, conta um pouquinho pra gente. Primeiro, gostaria de muito agradecer a Gabriela Breman, que é a coordenadora da Comissão de Eventos e Cultura do Cresce São Paulo. Agradecer também ao presidente José Augusto Viana por essa oportunidade aqui da gente estar podendo mostrar esse espetáculo pra vocês. Peter Pan, crescer é preciso. É um sonho meu de criança, até engraçado falar sobre Peter Pan e criança, mas desde criança eu queria montar Peter Pan. Desde quando eu era ator, quando eu tinha 16 anos, eu fiz Peter Pan pela primeira vez, numa outra montagem, falei, nossa, eu quero dar a minha cara pra essa história. Eu quero contar a minha versão sobre o Peter Pan. Então, nasceu o Peter Pan, crescer é preciso, que é uma peça que fala, basicamente, sobre as dores e as delícias de crescer. Então serve tanto pra criança, pro jovem, que vai poder se redescobrir nesse momento de crescimento, né, da nova fase da sua vida, como também pro adulto que vai não só lembrar daquela época, mas também refletir sobre o processo de crescimento dos filhos. Então, um espetáculo bonito pra família inteira, tem música, tem personagens novos. Então, tenho certeza que vocês vão adorar o espetáculo, que tá fazendo um sucesso, e falta vocês virem aqui assistir também. Legal, Lucas. E pra você, corretor, a gente vai colocar aqui na legenda, a gente tem uma promoção muito, mas muito especial, agora, no dia 11 de maio. São 50% de desconto pra você, corretor e um acompanhante, pode ser um filho, um sobrinho, pra vocês trazerem aqui pra esse teatro tão, tão especial, nesse espetáculo incrível. É tão bonito ver a arte transformando as pessoas, transformando as crianças, e trazendo aquilo que o presidente José Augusto Viana fala, e eu gosto de repetir, é de lavar a nossa alma, de fazer a nossa alma crescer e se transformar. Então, eu gostaria muito que eles falassem um pouquinho, rapidinho, e que chamassem você pra vir ver e assistir esse espetáculo. A gente gostaria muito de convidar cada um de vocês pra vir aqui nos prestigiar. Esse espetáculo é pra família inteira, ele é assim, transformador. E vai ser uma oportunidade muito legal pra vocês virem dia 11 e assistir a gente, assistir o clássico do Peter Pan, né, porque tem os personagens clássicos, o Peter Pan, a Wendy, o João, o Miguel, mas também tem personagens novos, como a Arya. E a gente aborda, né, sobre crescer, sobre a fantasia, sobre os sonhos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Né, João? É verdade, tá realmente muito mágico, a gente fala sobre temas muito importantes, e é pra família toda, todo mundo vai gostar muito, e a gente se diverte muito em cena, né, é muito legal fazer esse espetáculo todo final de semana, tem efeitos especiais, e venham assistir a gente. Então, nós esperamos vocês no dia 11, aqui no Teatro das Artes, no Shopping Adorado. Vem! 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 E essa árvore é árvore sagrada? É ela mesmo! É aqui que guarda a relíquia da juventude, e a gente além de ser filha embora. Olha aí pro céu, as estrelas aqui parecem muito satisfeitos.